Se fala que amor, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada E paga forte, não só vi Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O Tio A Tio Vi pisar lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz strip-tee na minha cama Joga essa rabeta na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Tio A Tio Vi pisar lá no corpo do pai Joga essa rabeta na minha direção, piranha